E aí, pouquinho, você porra ajeita, eu venho pra cá, ó Tá em mim mesmo, mano Tá em mim mesmo, mano Vai não, né Joga aqui em cima da linha, mano Sozinho Vai não, né, pra cima não Aí, calma, calma Vem, vem, vem! Lá para o Diz, lá para o Diz 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 Lá para o Diz